Aquele menino que apareceu vestindo uma camisa feita com uma sacola plástica com o nome do jogador Lionel Messi agora está escondido em Cabul por medo de possíveis represálias do Talibã. A criança, que está com 10 anos, mora com sua família em um pequeno apartamento na capital afegã, para onde fugiram há dois meses de sua aldeia natal na província de Ghazni, também para escapar dos ataques do Talibã. No entanto, eles não esperavam que pouco tempo depois os insurgentes conseguissem assumir o controle de Cabul. O futebol é o que Murtaza não parou de fazer em nenhum momento, mesmo que seja dentro de sua casa, paixão pela bola que ficou clara já em 2016, quando foi fotografado com uma camisa feita de um saco plástico com listras azuis e brancas, em referência à seleção argentina, e com o nome de Messi e seu número 10. Mas aquelas imagens que permitiram que ele conhecesse pessoalmente seu ídolo no Catar trouxeram mais problemas do que alegrias, já que junto com sua repentina fama vieram ameaças de extremistas e o medo de sequestro da criança, já que muitos pensam que o jogador argentino teria feito uma grande doação para eles.